Chegou mais comprinhas da Shein, vou abrir junto com vocês, aqui tem uma calça canelada e aqui um kit de calcinhas, vamos ver se realmente vale a pena, né? Começar pela calça, isso que foi indicação da minha irmã, ela comprou, disse que fica linda no corpo, mandou o link, eu comprei também. Peguei tamanho 1M, ó, pra não ficar transparente, ai, tô com medo de ficar transparente, porque essas roupas mais baratas da Shein, ó, a benção de ficar transparente, né? Essa que foi bem baratinha, é um caneladinho pra usar agora no tempo do frio, é um tecido gostoso, não sei se vai dar bolinha, né? Por ser mais barato, não vai ser um tecido tão de qualidade, não vê no corpo, né? Porque assim não dá pra ver muito bem. Kit de calcinhas, tava precisando, todas as minhas calcinhas são M, estão ficando extremamente apertadas, enfiando no meio do bumbum, então eu resolvi que agora eu vou comprar calcinha G, pra encaixar no tamanho da minha bunda. Minha bunda podia tá G, né? Mas não tá, só a calcinha mesmo que tá G. Ó, é um kitzinho de renda, nossa, mas ela veio muito grande, será que vai me servir? Pode ser que engana, né? Não, mas aqui na cintura veio enorme, o problema não é a cintura, o problema é aqui, ó, a cava que tá ficando pequena, tomara que sirva. Mas sensual, hein, pra usar pra marido, porque essas calcinhas sem costura, elas são muito boas, que não marcam nem as roupas, só que pra usar à noite, desanima o homem, né? Tem um fiozinho aqui atrás, rendinho, acho que vai ficar bonitinho, tem a venha vermelha, a branca, não sei se der muito ruim, muito vagabundo, não sei, né? Não posso julgar, mas é um algodão, acho que algodão é porque é fresco, né? É algodão e é uma renda bem fina, que as rendas que tem cara que relaxa, ai meu Deus, vamos ver. Tem cara que não vai durar muito não, gente. Não sei, acho que não aguento muito a lava, vai acabar relaxando, é uma renda que não tem muita estrutura, muita costura, mas às vezes não, né? Às vezes tem ganado, ó, preta, vermelha e branca, qual será que o marido mais vai gostar, hein? E ficou assim a calça, achei que ela ficou um pouquinho apertada aqui, aqui, até que ficou boa, mas na perna ficou um pouquinho apertada, podia ter pegado o tamanho G, ó. Ficou bem certo, ficou bem atrás, não sei, se vai ficar transparente, vou ter que ver de dia, numa luz melhor, se fica transparente, ó, se não dá pra ver. Mas é bonita, né? Ela dá uma modelada no corpo, é bem gostosa, o tecido gostoso, apesar que eu achei que ficou um pouquinho apertada nas pernas, que é uma aberturazinha embaixo, não se trova pra fazer as coisas, né? Eu vou usar em casa, acho que dá pra ir no mercado também, na padaria, né? Lugar assim mais perto, se ela não for transparente, dá pra usar pra sair também, mas se for, vai ter que ser só em casa. E aí